Dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho vem cá Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar Por onde você foi eu sigo, com meus pensamentos sempre eu deixo de ver Eu liguei pra Andréia agora e disse o seguinte Uma missão pra vocês aqui amanhã Vocês vão poder chegar mais tarde no serviço, tá? Mas só entra aqui, às três, se tiver com cabelo maluco E eu quero criatividade Se não tiver, não entra Sabe essas festinhas de criança que faz uns cabelos bem criativos, cabelo maluco? E aí quem fizer o cabelo mais criativo, maluco Bom, só amanhã pra vocês saberem Agora eu vou deixar de mear aqui . 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 Adriana, como é que tá, meu filho? E agora, como é que eu saio? Põe a cabeça primeiro pra... Põe a cabeça do chão. O pezinho. Ai, meu chinelo. Venha, bota aí essas coisas aqui. Chega, me ajuda, Manu. Ajuda, Manu, bota aí dentro. Pera essa nota aí depois. Pera aí, agora... Casinha. Venha, senhorita. Esparita do varal. Esparita do varal. E nada com o varal. Tira a roupa do varal, tá chovendo. Que bebe a bolsa, Manu? A minha foi mais fácil de entrar e sair. Isso aí, foi bem. Empreguetes! Tô descendo. Meu Deus. Pera aí, fiquem aí escondidas. Meu Deus. Ai. Primeiro sai, Andréia. Eita, cara. Eu não consigo. Eu não consigo. Meu Deus do céu. Quem fez, hein, Andréia? Foi o... Como é o nome dele? Não fez o menino lá. Não fez o árvore de Natal? Foi o árvore de Natal. Todo o meu cabelo aqui. Todo, todo. Isso tudo é o cabelo. E olha, 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 ó. Mudou aí alguma coisinha. Olha só. Mentira! Eita, doidíssa do cabelo. Entregou, viu? A gente não entregou. Puta que pariu. Tá faltando as outras aí. Vamos lá. A próxima a sair é... Cassinha. Cassinha. Meu irmão fez um varal. Que criatividade da porra. Cadê? A cabeça pende pra um lado. Pende pra um lado. Pesa, Cassia. Pesa. Passa, olha, meu irmão. Que criatividade com o pregador e tudo. É, e a menina aí esperando a roupa secar pra tirar do varal. Eu tô... Acho que é tanto mamãe aqui pra ela ver isso, né? É, é, tem uma mamãe aqui pra ela ver isso, né? Sim, mas você sabe que você não ficar até as duas da tarde com isso aí, né? É pra chegar sambando, viu? É pra chegar sambando. Não, eu vou chegar com outro ritmo. Um... Pode? Pode. Ah, porque parou música, foi? Foi, não. Olha. Não bota agora lá, daí, lá. Ei. Pode? 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 E que... Menina! Bicho, que coisa interessante é essa, hein? Cadê? Cadê a Adriana? Halloween, foi? Foi. Olha pra isso, ó. Olha o mocegão atrepado aqui. E o que é essa na orelha do dedo, é? Gente. Passa, eu tô chocado. Entregou, viu? Entregou, entregou o conceito. Não foi? Ó. Esse barulho é na mão, né? Agora eu sou. Esse barulho é na mão, é? É, na mão. É, na mão. Gente, parece três bruxinhas boas. Eu tô chocado, sabia? Não arrasou? É, aqui a gente trabalha assim, com esse tipo de humilhação, né, gente? Oito horas, né? Você mandou mais de oito horas, e a gente foi lá, correu atrás e entregamos lá. Quase uma hora da manhã, eu ia ver. A estrela caiu da diva. A estrela do Natal, pega aí, mulher. Bota aí no buraco. Eu quero ver, sabe o quê? Vocês desmanchando isso aqui tudo daqui a pouco. Minha nossa. Viu? Menino, que coisa perfeita. Vamos trabalhar! E o cara lá da loja. Ei, falta dez minutos pra senhora se apresentar no caixa. A gente vai do caixa. A correria, ó. E quem teve a ideia de cada bichinho? Bom, saímos nós duas, né, pra comprar. Porque a gente não combinou com ela. Chegamos na lojinha, na perto de casa, não tinha nada, tudo fechado. Bora pra não ser pra onde? Isso hoje, foi? Hoje, quando você ligou, a gente ia tomar café assim. No carro. Aí chega, vamos embora. Vocês são artistas mesmo, né? Vamos pra um lado e pro outro. Aí eu e a Adriana, assim, eu, Adriana, você fica com essa, eu fico com essa, a caixinha vai ficar com essa. Então, assim, porque o meu cabelo combinava pra isso, e o delas, como tem... É pouquinho, né? Que é pouquinho. Só dá pra fazer dois pauzinhos. Mas o meu cabelo tá todo bem aqui dentro. De mega, né? De mega. O cara colocou todo bem dentro. Não pega porque o seu chão não dá. Gente, vamos fazer uma foto pro filho, que a gente não tem a foto nós três. Né? Deixar o universo chegar. Pode fazer. Acho que vai bombar muito, viu? Vamos, vou trabalhar. Eu quero comer. Vamos, vou organizar os quartos. Eu pensei que era uma chimada. É um dedo, né? Menina. Tinha mamãe aqui. Eu queria tanto minha mãe aqui pra ver isso. A gente entregou, não entregou? Quando é que vocês não entregam, né, querida? E assim, sabe o que é o mais legal das nossas coisas? É que o Brasil entende que a gente faz arte todos os dias. Sim, sim. A gente sabe disso, né? Mas tem gente que não entende, que a gente faz arte. A gente se dedica pra fazer o outro sorrir. E a gente sorri junto. Sim. Diga aí. Porque foi muito rápido. Porque a gente conseguiu isso aqui muito rápido. Rápido demais. E isso mesmo. E a gente falou. Eu falei, vamos entregar e vamos entregar. Eu conheço uma loja que tem de tudo, né? Foi. Quase de tudo lá. Vamos lá. Como foi a história? É, é que é o Marco. Felipe Camargo. Felipe Camargo, assim, foi, né? De Osasco, é? De Osasco. Ele que cuida do nosso cabelo. Desde o começo, ele fez uma parceria com a gente, tá com a gente até hoje. E ele nunca fez isso no nosso cabelo. Foi a primeira vez. Qual é o endereço do salão dele? É, no Rochidale, né? Como é, mulher? Rochidale. 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 Rochidale é uma rua, é? É. A gente mora no bairro. Felipe Camargo, é? Felipe Camargo. Ele arrasou. Mas quem fez foi o Matheus. 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 Sim, um é um beijo pros meninos. Um beijo, vocês arrasaram, viu? Um beijo pra Osasco também. Qualquer dia desse eu vou bater em Osasco. Não é, não? Todo mundo quer que você vá lá. E no centro de Osasco, todo mundo pede pra ver. Eu vou no centro de Osasco, qualquer dia desse. Quando eu venho, desespero. Quando eu mando um beijo pra você. Fica porquinha, se meu cachorro querido. É, eu faço a dor do meu cachorro querido. É. Eita, o Cacá vai direto lá, né? Se fosse outra pessoa, eu acho que ficaria com vergonha. Ah, não vou não. Só pra apresentar pra ele. Não, se for mais na rua, a gente... Andréia, vocês... Vocês... Meninas. Eu sabe. Vocês são famosas hoje em dia. Se for mais... Vocês não sabem disso? Em todo lugar não param vocês? É, amor. Vocês são famosas. E quem se irrita com as nossas brincadeiras é gente que acha que pessoas como a gente não pode brincar, não pode se zoar. Quando eles dizem assim, vocês... Você humilha... Que humilhação vocês passam aqui? Não, nem nossa. Humilhação é você ganhar um salário de merda na casa de gente vagabunda. Aqui a gente se diverte, a gente passa o dia todinho sorrindo. Tudo aqui é um grande palco, entendeu? E pra essas pessoas, elas fiquem tranquilas, que elas não vão ser humilhadas nunca por mim, porque elas não... Aqui só tem espaço pra gente boa. Entendeu? Aqui é... Quem acha que vocês são empregadas ainda, tá tão enganado. Ou vocês são artistas. Eu não tô conseguindo parar de olhar não pra vocês. E a gente não consegue parar de rir. Olha, eu tô cansada, cansada. Eu não aguentava nada de rir. Hoje de manhã, cinco horas, a gente levantou pra ir fazer. Cinco. Passam. Tudo pela ar. Pelejou. Diga quanto é que você faz isso pra gente, que não tem nem salão. É seguidor meu, né? É, mas quando é seguidor meu, assim, não tem... Ele não quis de jeito nenhum, carinha. As pessoas que me seguem, é, Andréa, é a mesma... Eu acho que você segue alguém que você se identifica de coração e... Justamente. E... A maioria do povo que me segue é um povo bom. Muito, muito bom. Bom é um povo que divide, é um povo que é... Sabe? Por isso que é tão forte. Por isso que é pesado. Pesado de bom. Por isso que não é... Por isso que é indestrutível. Por isso que é uma corrente gigantesca. Por isso que eles ficam doidos. Aí o inimigo fica doido. Entendeu? Inimigo querendo... Toda hora o inimigo quer humilhar. E sempre sai humilhado. Derruba. Ah! Pisa na cabeça do chibata. Não pertence. Mais carro! Simone! Oi! Vem cá, vê o negócio. Pegando. Cadê? Não me vou perder esse emprego, não. Não me emprego! Ei! Andréa! Eita, bicha coelha! Não me informa, carinha! É que é o meu bônus, que é o meu maçotro! É que é o Bipersoto, né? Eita! Eita! Gente, Roberto Carlos está aqui com a gente! Eita! 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 Que mulher é essa, hein? Diga aí, Sil! Diga! Diga que eu gostei! Pegou! Pegou! Eita! Pegou! 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 É o dia todo com isso, é? Não, só depois do almoço elas tiram! Eita, calma a bola! Calma a bola! Chega, calma a bola! Obrigada, estrela! Mostra, simônica, a sua pisca! Ai, menina, ainda tem aí, então... E a dela canta! Dá choque, não? Dá, não! E a tua aranha? Oi! A de baixo, a de cima! Opa! Cadê? Não sabe onde está, mas... Olha o mocego atrás! Olha! Cara, aqui é tu! Faz o quê, Sil? A minha só tem dentro da roupa! Um pouquinho do cabelo da bichinha, só deu pra fazer dois pauzinhos, tá vendo, Sil? Diga que massa, não foi? Gostei! Ó! Muito bom! Diga! E você viu onde é que é de Roberto Carlos, foi? Foi! Pois eu vou fazer uma foto! Essa foto é bombada demais, daqui a pouco! E quero ver você... Quero ver elas desmontando isso aí, Simão, não é? Vai dar problema, viu? Vai ser que é engraçado! Isso é tudo laqueia, gente? É tudo laqueia, é? É laqueia, é uma pasta, ela coloca, depois bota o laqueia. Isso aqui tudo é meu cabelo. Aí por trás tem uma garrafa pet pra poder segurar o meu cabelo. Tem uma garrafa? Ah, legal! Isso tudo é meu cabelo. Ô, coitado! Tá que assim é falso de churrasco. É meu. O meu é uma cesta. Passa. É uma cestinha normal, é. Liga. Cássia Regina! Seu filho me mandou uma foto sua, menina. Uma foto das antigas. Aqui? Hum. Parece as bruxinhas do Abracadabra, né? É. Mas era assim, menina? Caralho? Sim. Mas era outro corte de cabelo que você tinha. Caralho? Olha. 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 Parece que vou voar com as maçãs. Eu fiquei esperando vocês montarem e saí voando. Venha, venha, venha. Você nunca me disse que tinha tirado essa foto. Cadê, meninas? Venham. O corte de cabelo fica bem, viu? É isso aqui. Volta a usar ele. Ó. Cadê a Adriana? Ela era mais novinha. Cadê? Ela era mais novinha. E aí E aí é Você tá rindo de quê? Cara do céu Tá preparado? Tá rindo de quê? Que coisa mais... Oi Deixa eu tocar a música, velho Meu Deus do céu Ei Aproveitar que você tá com o cabelo grande Aproveitar que você tá com o cabelo grande e amanhã você vai ver assim Vai, vai, vai Vai, vai Vem sim Vem sim Vem sim Pra nem ver eu tenho que fazer assim O espaço e o contato Sem gaguejar Dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você foi eu sigo Com meus pensamentos Sempre eu deixo de ver Em minhas orações Eu vou me... 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 Vou me...